Estamos ao vivo no Instagram. Ao vivo, pra todas as plataformas. Estamos ao vivo no YouTube. Então, bem-vindos ao terceiro dia do workshop de marketing digital. Se você tá aí pelo Instagram e ainda não me conhece, sou a Ana, trabalho aqui no marketing da Voito. E essa semana eu tô fazendo um workshop de marketing digital pra alunos premium aqui da nossa plataforma. E aí a gente tá disponibilizando esse conteúdo pro pessoal do Instagram. Então, oi você que tá chegando por aí. Então, vamos lá. Hoje, o que que eu vou falar? Vou falar um pouquinho sobre as estratégias mais eficazes do marketing digital. No primeiro dia, fiquei mais lá na teoria, na parte comportamental. Falei mais a parte das necessidades humanas. O que que é marketing digital? Ontem falei muito sobre embalde marketing. Falei um pouquinho sobre marketing de conteúdo. Mas eu acho que a maioria das pessoas querem saber mesmo, beleza. Mas o que que a gente tem de ação que eu posso começar a fazer hoje na minha empresa? E é sobre isso que a gente vai falar. Então, o que que eu separei hoje aqui pra vocês? Primeiro eu vou começar falando sobre os objetivos do marketing digital. E depois, eu separei algumas estratégiasinhas aqui, muito usadas pelos profissionais de marketing. Que eu vou falar sobre SEO, links patrocinados, mídia de display, e-mail marketing, native ads, guest posts e remarketing. Sim, tem vários nomes aí em inglês. Mas se você não conhece esses termos, vai ficar conhecendo aqui hoje. Então, como eu disse antes, um conteúdo exclusivo pros nossos alunos premium. Mas todo mundo que tá aí nos assistindo ao vivo pode participar e mandar a sua dúvida. Então, vamos começar. Bom, toda ação de marketing tem que ter muito claro o seu objetivo. Como eu falei aqui, não basta você falar, ah, então tá, eu descobri que eu tenho que estar na internet, pra minha empresa ser encontrada, pra eu conseguir mais clientes. Então, eu vou estar lá no Instagram, vou fazer um canal no YouTube, várias coisas. Mas se você não tem o seu objetivo claro de cada ação que você tá fazendo, você provavelmente não vai conseguir chegar no resultado. Porque pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, como que você vai saber se realmente aquilo que você queria deu certo? E aí no marketing a gente tem alguns objetivos. O mais comum deles é vender mais. Então, toda empresa quer vender mais. Mas, tem ações também que são pra fidelizar clientes. Porque como a gente viu ontem no funil do embalde marketing, não basta só você fazer uma venda. Pra aquele cliente ter uma experiência legal e voltar a ser cliente ou falar com outras pessoas que gostou da experiência que teve com a sua empresa, você precisa ter ações de fidelização. Terceiro ponto, aumentar a visibilidade de marcas e produtos. Então, tem campanhas que é o famoso branding, né? Que é só pra estar ali no cotidiano das pessoas, pra quando ela associar alguma coisa, lembrar da sua marca. Gerenciar uma marca. Então, gerenciar de uma forma geral bem ampla. Tanto com clientes, tanto pra fidelizar, quanto pra ter um brand, quanto no marketing ali com os colaboradores da empresa. A gente viu ontem também que o marketing digital que dá bons resultados é aquele em que você tem um relacionamento com as pessoas com quem você quer se comunicar. E isso pode ser um objetivo. Então, é, pô, fazer um post que eu vou ter interação, então eu vou me relacionar com essas pessoas. Outro objetivo é educar o mercado. Vamos supor que eu tenho um software novo, algo que não existe, e aí eu vou ter que educar o meu mercado pra entender a necessidade desse software pra ele vir a ser o meu cliente. E o último, engajar colaboradores, que é o chamado endomarketing, porque sim, é algo muito usado pelos RHs, né? Pelo pessoal que cuida dos talentos da empresa. Que é você fazer um marketing interno, quando for o aniversário de alguma pessoa, fazer uma arte de aniversário, no dia da mulher, fazer alguma ação na empresa, enfim. Ações institucionais pra engajar os seus colaboradores. Mas vamos lá, vamos começar, então, falando da primeira estratégia, que é SEO. Ontem eu falei muito sobre embalde marketing e marketing de conteúdo. Se você perder, eu vou recapitular. Embalde marketing são várias estratégias no meio digital pra você atrair potenciais clientes, captar informações, se relacionar com eles, fazer uma venda e tentar fidelizá-los. E como você faz embalde marketing? Com marketing de conteúdo. O que é marketing de conteúdo? Marketing de conteúdo são várias ações pra você produzir conteúdos relevantes pro seu público. E o mais comum do marketing de conteúdo é criação de blogs. Por quê? Porque você tendo um blog, a sua empresa tendo um blog, mais chances você tem de ser encontrado pelo Google. E aí as pessoas que ainda não estão preparadas pro seu produto, vão chegar em assuntos que são relevantes ao seu produto através de um blog. E depois de lá, ela pode entender quem é a sua marca, que produto você vende. Beleza, então eu tenho um blog, um blog vai me dar resultado, vai. Mas não adianta se eu não tiver lá nas primeiras pesquisas do Google. Não sei se vocês já repararam, mas quando você busca qualquer palavra no Google, primeiro vem três resultados que embaixo tá escrito assim, anúncio. Esses três foram empresas que pagaram pra quando as pessoas digitarem aquela frase ou aquela palavra, eles estarem ali na frente. Mas a maioria das pessoas, às vezes, não clicam nesses anúncios. A gente clica nos posts orgânicos, que é o que vem logo abaixo dos anúncios. E aí que entra o SEO, que são várias técnicas que você tem, tanto na hora que você tá escrevendo conteúdo, produzindo conteúdo, e até técnicas meio de coisas de TI mesmo, de velocidade do seu site, de title, que é o título que tá na sua página, metadescrição, que é o textinho que aparece quando a pessoa busca lá no Google. Enfim, não vai dar nessa transmissão pra eu entrar em detalhes e explicar cada um desses, mas eu vou tentar que você entenda o que que é e dar alguns exemplos. Então, pra gente fazer SEO, a gente tem que pensar em possíveis palavras-chave que o meu cliente poderia colocar lá no Google pra me encontrar, ou pra encontrar algo que esteja no meu blog. E aí a gente tem hoje uma ferramenta muito legal, que se chama Sem Rush, que é a ferramenta mais usada pelos grandes profissionais de SEO, que dá uma infinidade de relatórios e insights pra você construir as palavras-chave relevantes pro seu negócio e a partir daí você construiu os posts do seu blog. E aí eu vim trazer um case muito legal aqui pra vocês, entre a empresa do Neil Patel e a Rock Content. Quem não conhece Neil Patel... Ah, eu vou explicar isso daqui a pouco. Eu acho que no meu exemplo... Guarda aí, o case é Neil Patel versus Rock Content. A Rock Content eu posso já contar o que que é. A Rock Content é hoje a maior empresa de produção de marketing de conteúdo do Brasil. Então, assim, poxa, eu não sei como fazer um blog, eu não sei construir conteúdos relevantes pro meu público. Existem empresas como a Rock Content que você contrata e terceiriza esse serviço. E aí eles vão fazer o seu blog, fazer os posts que tem lá, fazer SEO no seu blog. Então, guarda isso. Mas, afinal, quem é Neil Patel? O Neil Patel fez essa ação aqui no Instagram brasileiro. Não sei se vocês lembram, isso foi em 2016. O que que esse cara fez? Ele contratou várias blogueiras, você pode reparar que são todas mulheres super bonitas, algumas até com poses bem sensuais, com a plaquinha. Quem é Neil Patel? Então, afinal, quem é Neil Patel? Esse cara é simplesmente uma das maiores referências de SEO no mundo. E SEO é, são técnicas pra você tá ali nos primeiros lugares do Google. E aí o que que ele fez? Ele viu que o mercado brasileiro era um mercado que ele podia explorar muito mais. Quantas empresas aqui no Brasil não poderiam contratar um serviço de SEO pra melhorar os seus resultados no Google? E aí ele pensou, o que que eu vou fazer pra entrar nesse mercado? Poxa, tem uma rede social, que é o Instagram, que tá bombando. E as pessoas que ganham mais curtidas são mulheres, lindas, sensuais. Então, eu vou fazer uma ação e vou mandar elas escreverem, postarem quem é Neil Patel. E aí qual que é a primeira reação que as pessoas fazem quando vê algo assim no Instagram? Eu vou até pedir aqui, ó, a Eveline que tá nos bastidores. Eve, o que que você faria nesse caso, se você visse assim, Neil Patel? O que que você faria? Te gera curiosidade? Quem é Neil Patel? Mas, o que que ele pensou? Poxa, esse pessoal pode me encontrar lá no Google, eles podem pesquisar lá no Google. Quem é Neil Patel? E era isso que ele queria. Ele queria que os olhos do mercado brasileiro se voltassem pro Google, porque lá ele tinha resposta. Ele fez um artigo, quem é Neil Patel? Descubra quem é o homem do Instagram. Então, olha que genial que o cara conseguiu pra levar um monte de tráfego do Brasil pro site dele. E aí, nesse site, ele explicava quem ele era e qual era o serviço que ele queria prestar pra consumidores brasileiros. Mas aí, a Rock Content, que produz conteúdo e a referência no Brasil de marketing de conteúdo, falou assim, Gente, esse cara aí, ele tá querendo pegar o mercado brasileiro, mas o mercado brasileiro é nosso, que que a gente vai fazer? Aí, eles pensaram, já sei. Vamos criar, então, também um post sobre quem é Neil Patel? E vamos deixar o título pras pessoas ficarem com mais vontade ainda de clicar no nosso artigo do que no deles. Aí, olha o que que eles fizeram. Quem é Neil Patel? O homem da polêmica campanha no Instagram. Só de você colocar o homem da polêmica, brasileiro adora uma polêmica. Então, é muito mais fácil das pessoas clicarem nesse conteúdo do que o do próprio Neil Patel. Então, olha como a Rock foi inteligente. Surfou na onda do cara que gastou um rio de dinheiro pra pagar um monte de blogueira. E eles não pagaram nada, fizeram um artigo e ainda conseguiram ranquear antes que o Neil Patel. E isso foi lá em 2016. A gente pesquisou como que tá agora. A Rock continua lá na primeira posição e a gente vê que o Neil ganhou um pouquinho o mercado do brasileiro. Porque agora tem quem é Neil Patel? Neil Patel ajudando sua empresa por meio do marketing digital. Enfim, eu acho esse case um dos melhores pra gente entender o que que é SEO e o poder que isso tem. Então, assim, essa é uma dica ótima pra quem quer ter consistência, relevância, ganhar autoridade na marca. É fazer um blog. Porque, pensa, várias pessoas vão te ver como referência em um assunto. Algo que não gasta muito dinheiro, você faz blog sem pagar nada. Você, olha só, ele surfou na onda desse cara aqui simplesmente por estar antenado. O que que esse cara gastou pra escrever esse post aqui? E olha o quanto de negócios ele pode ter gerado com isso e ter explicado o que que é SEO e ter oferecido o serviço dele. Então, eu acho SEO uma das ferramentas, estratégias mais fantásticas que a gente tem hoje no marketing. Porque, ao contrário de um link patrocinado ou uma mídia de display, ela não some. Olha isso. Isso foi em 2016. Nós estamos em 2019. E ele ainda ganha visitas com esse post. Então, vamos pro próximo. Links patrocinados. Quem aí ama receber um anúncio? Todo mundo, às vezes, corre do anúncio. Mas, muitas vezes, esses anúncios são totalmente relevantes. Quem nunca tava no seu e-mail ou lá numa página de um site e aí falou Gente, mas como que esse povo adivinhou que eu queria comprar isso? Que bruxaria é essa? Não tem nada de bruxaria. É estratégia. Hoje, a gente tem em várias redes sociais e no Google E é assim que essas empresas ganham dinheiro É através de anúncios patrocinados. Então, lembra lá do primeiro dia que eu falei? No marketing tradicional, a gente não conseguia saber o tipo de público que estava consumindo aquele conteúdo Ou aquela oferta. No digital, você consegue segmentar E você consegue fazer algo tão segmentado Que, por exemplo, se eu quiser vender um carrinho de bebê na internet Eu consigo lá no Facebook Olha, Facebook, eu quero que esse anúncio apareça Para mães ou pessoas grávidas que estão pesquisando por esses temas na internet E aí vai aparecer praquele nicho de pessoas Porque a gente contou pro Google Que a gente, pelo nosso comportamento nas redes sociais e no Google A gente conta pra eles meio que coisas da nossa vida Querendo ou não E pra você fugir disso, só se você não estiver na internet Porque é inevitável Mas as marcas podem usar isso a seu favor E em muitos momentos o anúncio pode ser super bem recebido E super relevante E você pode comprar aquilo que você queria Por exemplo, tô procurando pra comprar um celular E aí eu pesquiso mil celulares Vou no site da Americanas, das Casas Bahias E aí eu acho, vem um anúncio pra mim Num valor muito mais abaixo do que eu tava olhando os celulares Que eu estava pesquisando Provavelmente eu vou clicar e vou fechar negócio com aquela empresa Então, assim, é outro recurso que a gente tem E aí, os mais comuns Você consegue fazer em praticamente todas as redes sociais Tem como você anunciar no LinkedIn No Instagram No Facebook Tem como você também fazer no YouTube Aqueles videozinhos de anúncio A Betina Aquilo é um anúncio E também no Google Como eu falei anteriormente Aquelas três primeiras pesquisas Quando você busca alguma coisa São anúncios patrocinados Então, os links patrocinados Quais são as vantagens? Você tem um bom retorno no valor investido Porque você tem chances de como o público é segmentado Aumentar as taxas de conversão Você consegue segmentar E conseguir falar só com aquelas pessoas Que realmente tem mais probabilidade De se envolver com o seu anúncio E pode anunciar também através de redes de display Ou seja, aquelas imagenzinhas que vem te perseguindo E é sobre isso a minha próxima dica Mídia de display Que são os anúncios Que ficam aqueles bannerzinhos do lado do site Embaixo Aquilo é mídia de display E assim Nem sempre a gente vai comprar Clicando lá na imagenzinha Mas querendo ou não Aquela imagenzinha vai ficando no nosso subconsciente E a gente sempre associa o produto Aquela marca Por aquilo estar ali No site que a gente está vendo a todo tempo Mas se é uma venda mais complexa Que é o que a gente estava conversando ontem Por exemplo, eu quero vender um curso Ou eu quero vender um software Ele é legal para branding Então fica aí mais essa dica E o que é mais comum? Mídias sociais Olha só, hoje a gente tem 4,333 bilhões de usuários E desses, 3,534 usam alguma rede social Então assim, grande parte dos usuários da internet Estão em alguma mídia social Então as pessoas estão nas mídias sociais Elas estão se relacionando E é uma das formas mais baratas e efetivas De você começar um negócio De você começar uma divulgação E olha só, outra informação No Brasil os usuários ficam 60% mais tempo conectados Ao celular do que no resto do planeta Então tem isso também Além de estar muitas pessoas na internet Nessas estão nas redes sociais Grande parte delas estão hoje aqui, ó No celular Então você, enquanto marca e produtor de conteúdo Você tem que produzir conteúdos Tendo esse mindset por trás Poxa, então se as pessoas estão mais no celular Será que não é legal? Eu investi talvez no Instagram E aí vai depender muito do seu tipo de negócio Mas hoje, olha só Tem outros dados aqui muito interessantes Hoje a gente tem 1.944 milhões de pessoas no mundo usando o Facebook Desses 57% homens, 43 mulheres Twitter, 254 milhões de pessoas 69% homens E 31% mulheres No LinkedIn a gente tem 639 milhões Olha como o LinkedIn está crescendo Em vários setores o LinkedIn é uma rede social fantástica Tem gente que acha que o LinkedIn é só como se fosse um currículo online E não é O LinkedIn é um lugar de você fazer networking De você trabalhar potenciais negócios De você compartilhar coisas do seu trabalho Porque às vezes numa rede social No Instagram, no Facebook Seus amigos não querem saber de coisas de trabalho De assuntos sérios Mas no LinkedIn Esse é o lugar pra você falar De alguma coisa que você ficou feliz De alguma coisa que você ficou chateado E quer desabafar com as pessoas Então o LinkedIn tem crescido bastante Eu indico pra vários tipos de empresa Instagram nem se fala 849 milhões de pessoas Apesar do Facebook ainda estar lá em cima Eu vejo que aqui no Brasil As pessoas têm gastado muito mais tempo no Instagram Do que no próprio Facebook E 369 milhões de pessoas no Snapchat Sim, o Snapchat não morreu Talvez no mercado brasileiro Ele tenha sido um pouco substituído Pelos stories do Instagram Mas na verdade Em boa parte do mundo Várias pessoas usam Snapchat Eu conheci um francês Numa viagem que eu fiz esse ano E ele me perguntou Você tem Snapchat? Aí eu Gente, mas vocês usam Snapchat Aqui no Brasil? Isso já morreu Então assim São dados muito interessantes Então pra você Que quer fazer negócios Veja onde está o seu público Em qual rede social Você se encaixa Outra que não está aqui Mas muito popular Youtube Não sei se você sabe Mas as pessoas têm consumido Muitos vídeos Muito, muito vídeo Áudio também É algo que está crescendo Crescendo Uma coisa interessante O Google anunciou Que agora Ele vai ter resultados De buscas na página dele De podcasts Ou seja Você vai conseguir Encontrar áudios No Google Pra você escutar Quem não conhece Aplicativos de podcasts Ou de resumos de livros Ou que conta histórias De sucesso De empreendedores Ou de papos mais geek Mais nerds Ou de culinária Enfim Tem podcast hoje De todos os assuntos É algo que está Muito em alta Então assim A dica é Veja a rede social Que o seu público está Faça uma página Uma company page Faça uma página comercial Eu vejo muitas empresas Ainda fazendo páginas Como se fosse Um usuário comum Como se fosse Lá no Facebook Um perfil Mas não É importante Que você faça A página da empresa Pra passar essa credibilidade E pra usar os recursos Que essa página oferece Até porque Pra você fazer Mídia paga Nessas redes sociais Você tem que ter Essa página Porque é lá Onde você vai construir As suas campanhas E aí assim Eu sei que esse é um assunto Que dá muito pano pra manga A gente está pensando Até em fazer um workshop Exclusivo Só de redes sociais Mas se vocês tiverem Alguma dúvida Vai deixando aí Que eu respondo no final Outra estratégia Que muita gente acha Gente, e-mail E-mail morreu Gente, e-mail É uma estratégia Muito boa Pra vendas Pra relacionamento O e-mail não morreu E os e-mails O legal dele Mas você tem que ter Algumas Alguns cuidados Porque no e-mail Você tem que ter Uma série de cuidados Pra você Não cair na caixa De spam da pessoa Pro seu servidor Não considerar Que aquilo é algo ruim Então assim O e-mail é uma ótima Ferramenta? É Mas se você tem Uma lista Com pessoas qualificadas Não adianta nada Você comprar Bases de e-mail Você mandar e-mail Pra tudo quanto é gente Que você nem sabe Quem é E esperar algum retorno Então o indicado É que você faça listas Que você construa isso Que as pessoas Deem o e-mail dela Pra você Porque você Tá entregando Alguma coisa Que elas se interessam Então não sei Se vocês já viram Mas é muito famoso O Érico Rocha Com a fórmula De lançamento E aí ele faz Ah, você quer aprender A fazer seis em sete Ou seja Seis dígitos Em uma semana Eu tenho uma fórmula Que é capaz De resolver o seu sucesso Realmente a fórmula É uma coisa muito legal É que funciona Em vários nichos Mas o que é a fórmula? Nada mais é Do que você Tentar construir Essa lista E se relacionar Por e-mail Com essas pessoas Usando uma série De gatilhos mentais Pra que no final Você consiga Extrair daquela Grande base Que você construiu Potenciais clientes E aí você vai Tem vários tipos De fórmulas Eu já fiz o curso É realmente Muito interessante E funciona Para alguns casos Mas assim Nada funciona Se não tiver também Muito estudo Muita dedicação E testes Tudo no marketing É teste Então é muito importante Que você tenha O seu objetivo Muito claro Você faça E faça testes Porque nos testes Que você vai mensurar Isso deu certo? Isso não deu errado? Isso funcionou? Isso não funcionou? E aí uma forma De você captar E-mail marketing É através Das landing pages Lembra do exemplo De ontem Quando eu inseri O meu e-mail Lá pra baixar Um e-book Ou um workshop As landing pages São páginas Que você tem Às vezes Você tá divulgando Um produto Pode ser um e-book Uma planilha Qualquer coisa Qualquer conteúdo Relevante Mais aprofundado E aí a pessoa Vai deixar o nome dela Um e-mail Vai responder Algumas perguntas E aí você vai gerando A sua lista Então por exemplo Na fórmula de lançamento Muitas pessoas falam Olha, crie seu e-book Sobre o seu negócio E faça uma mídia patrocinada E aí tenta captar Pessoas pro seu negócio E se relacionar com elas Então essa é uma ótima forma De captar e-mails Outra forma Isso precisa ser só no digital? Não Você pode fazer isso Offline Um evento, por exemplo Você pode captar A lista de pessoas interessadas Num evento que você promoveu E você pode se relacionar com ela Então existe várias formas De você conseguir esses dados Mas assim A que mais É... Mais popular É a landing page E aí aqui a gente tem um exemplo Como eu falei ontem A gente usa uma plataforma Da resultados digitais Onde você mesmo consegue Construir essas páginas Você não precisa necessariamente De uma equipe de TI Pra fazer isso pra você E lá você tem resultados Estatísticas Então você tem Resultados não só da landing page Mas como dos e-mails Que você envia A outra coisa muito importante Pra saber se seu e-mail Deu certo ou não deu certo Resultados Estatísticos Então você Tem uma métrica Que é a taxa de abertura Será que o seu e-mail Tá tão convidativo Ao ponto da pessoa clicar No meio de tantos e-mails Quantas pessoas abriram Seu e-mail Quantas clicaram E tudo isso vai te ajudar A saber se deu certo Outra estratégia legal Envolvendo o e-mail São as automações De marketing Ou seja As automações Elas são usadas Muito no inbound marketing Que aí dependendo Se a pessoa baixa um e-book Ela vai recebendo Uma série de e-mails Automáticos Dependendo das ações dela E aí você consegue Educar e nutrir Um monte de pessoas Ao mesmo tempo Através desses e-mails Já configurados E automáticos Outra estratégia Que a gente tem É o native ads Vocês já viram Em algum blog Que vocês estavam lá navegando E no final Tem um monte de artigozinho Embaixo Prometendo coisas Emagreça em sete dias Pílula do rejuvenescimento Um monte de artigo assim Que você fica gentil Que os artigos diferentes Isso é chamado de native ads Que é outra forma De você conseguir tráfego E também é uma estratégia Muito interessante Porque aí Você já viu Olha aqui Os exemplos Sete segredos das estrelas Para que sua beleza Seja um estado de espírito Três dicas para achar O bloco segredo axé Durante o carnaval Então assim Você pode fazer vários conteúdos E fazer native ads Que eles não vão ter cara De algo pago E dentro desse artigo Em algum momento Você vai ver Que tem algum fim comercial Então é outra coisa Que em vários segmentos Dá muito certo E a gente também tem A gente falou Que muito de marketing De conteúdo Blog A gente tem guest posts Vamos supor Que você tem um blog E para esse blog dar certo Você tem que postar Com frequência E aí Você tem que ter consistência Naquela parada E aí você vê Poxa Eu não tenho gente O suficiente Para fazer Os posts Para escrever os posts E se eu convidar pessoas Porque elas gostam De escrever sobre esse assunto E aí Consequentemente O que é legal Para a pessoa Poxa Eu tenho um artigo Publicado no blog tal Que é a maior referência E para a empresa É Nossa Eu tenho conteúdos Relevantes De uma pessoa Que gosta de fazer isso E pode aumentar Minha produção De conteúdo aqui E além disso Existe o guest post Entre empresas Que aí é muito estratégico Porque lá no meu textinho Vamos supor Que eu estou lá Falando de Excel E aí eu estou falando De Excel E aí eu falei Ah O Excel Ele é ótimo Para funcionários Do RH E aí tem uma empresa De RH Que viu que esse meu artigo É ótimo E aí ela falou assim Aqui Oito Tem como Lá na palavra RH Você colocar o link Do meu blog Que fala o que é RH Para o seu público Quando clicar Lá caiu no meu site Então isso é uma estratégia Muito legal Que as empresas usam Para gerar tráfego De um lugar Para o outro E isso Na cabeça do Google Mostra o seguinte Poxa Esse site é bom Porque tem outros Tem outros sites Levando para ele Então é um dos critérios Do Google Para avaliar Se o site É legal ou não Tem essa questão aí Das referências Estou aqui no finalzinho Já me avisaram Que já deu 30 minutos Mas estou no último E a gente tem também O remarketing O que é isso? Eu consigo fazer Em mídia paga Ou seja Google Facebook Instagram LinkedIn Eu consigo aproveitar As pessoas Que visitaram O meu site Para receber o anúncio Ou seja Remarketing É quando você faz marketing Para aquelas pessoas Que já foram atingidas Pelo seu marketing Em algum momento Então é o público Que você Que já teve contato Com a sua empresa E você quer fazer algo Específico Para aquele público Vamos supor O remarketing Estou no site Das Casas Bahia Estou procurando um celular Beleza Fui lá Entrei no carrinho De compras Não comprei As Casas Bahia Vai ficar arrumando Um monte de anúncio Para mim Me falando Daquele celular O que eles fizeram? Remarketing Porque eles já viram Que eu tenho interesse Então eles fizeram Olha Eu quero fazer o anúncio Desse celular Toda vez que alguém Estiver nessa página Então essa estratégia É muito eficaz Porque é uma pessoa Que ela está muito mais Próxima da decisão De compra Ela já conhece A sua empresa Já conhece o seu produto Então é isso Que eu separei por hoje Não deu para aprofundar Cada um desses temas Até porque Marketing digital É um universo Mas fica aqui Vou dar algumas dicas Antes de ir para as perguntas Vou dar algumas dicas De quem quiser Que quer aprofundar Os conhecimentos SEO Se você quer entender mais Sobre isso Eu indico O blog do Neil Patel Da Rock Content E também Uma agência de publicidade Que chama Agência Mestre Tem um cara lá Que é o Fábio Ricota Que para mim Sempre foi uma grande referência E aí gente Tem até cursos Vários conteúdos gratuitos E-books Para você aprender Links patrocinados E mídia de display Eu indico O Ai eu esqueci o nome dele Depois eu falo Nos comentários Luciano Martinez Não lembro se é exatamente isso Mas é um cara Que ele é referência no Google Leandro Martinez Lembrei o nome Leandro Martinez Ele é referência no Google Eu já fui em palestras dele Ele inclusive Ele é o cara Que gerencia a comunidade Do Google No Brasil Quem quiser aprender De Google Ads É um cara Muito legal Ele tem uma página Muito bom mesmo E também a própria agência mestre Manda muito bem nisso E-mail marketing RD SB copy Que fala sobre Só sobre copywriting Ou seja O texto que você vai escrever Num e-mail E E basicamente São as maiores referências Que eu queria trazer pra vocês E a resultados digitais Que foi onde eu aprendi tudo E eles tem coisas Sobre todos esses assuntos Então vamos lá As perguntas E vamos lá Pergunta do Gabriel Estou começando um negócio E queria saber Qual o melhor momento Em investir em links patrocinados Gabriel Eu acho assim Você não precisa esperar O melhor momento Eu acho Você tem As redes sociais Você já tem o produto Então você já pode começar A fazer os links patrocinados E aí vai muito De quanto você tem Pra investir nisso E você tem que estudar um pouquinho Se você for fazer por conta própria Pega essas indicações Que eu dei aqui Baixa ebook Aprende Dá pra fazer sozinho Pelo menos as coisas Mais simples E aí dependendo Da sua verba Do estágio Da sua empresa Você pode contratar Alguma agência Ou algum profissional especializado Pra fazer esse tipo De serviço Pra você Mas assim Você pode começar agora Se você tem as redes Você tem o produto Começa Sabe Deixa as pessoas Encontrarem você Porque querendo ou não A gente sabe Que crescer organicamente Não é fácil Você tem que ter Muita consistência Produzir muito conteúdo E ter paciência Porque leva tempo Estratégias São estratégias Incríveis E escaláveis Mas tem coisas Que são de médio E longo prazo Então link patrocinado Já é mais de curto prazo Então pode começar Pra ontem Pergunta do Eduardo Ana Hoje tenho visto Muitas empresas Desenvolvendo conteúdos Mais longos No Instagram Você acredita Ser o melhor caminho Para empresas Que só possuem Insta Como esse canal? Claro Hoje não tem Aquele Instagram Evie Me lembra o nome Aquele que a gente Vai pra historinha Não Esse que ele tá falando IGTV Exatamente O IGTV Tá sendo muito usado Que é um vídeo Que você posta lá No seu feed E depois você vai Como se fosse Pros stories mais longos Que você vai lá No IGTV Eu acho um ótimo Conteúdo Pra quem tá começando Porque às vezes Você quer falar Algumas coisas Que o tempinho ali Do feed Ou dos stories Não é tão suficiente Stories são 15 segundos Às vezes você faz Stories de mais Cansa as pessoas E aí vai diminuindo A sua taxa De pessoas Que ficam ali Dispostas a te ouvir Então eu acho Um ótimo recurso Ainda mais Se você Quer comunicar Mais coisas Mas eu acho Que tudo é legal Testes e equilíbrio Faça o IGTV Mas faça stories também Faça feed Faça com imagem Faça com foto Faça com texto Faça vídeo Testa É isso que é O grande segredo Em tudo que você vai fazer Do marketing digital Tenha o seu objetivo Claro Entenda onde tá O seu público Produza o conteúdo E testa Aí você vai pegar O seu IGTV E vai ver Poxa Teve visualizações Eu consegui engajar As pessoas E aí você vai Se descobrindo Tanto como O produtor Quanto o que O público Tá falando Sobre o seu negócio É isso Respondidas As dúvidas Queria agradecer Vocês Por estar aqui Comigo Nesses três dias Falando de um assunto Que eu adoro Pra mim Foi um grande desafio Porque eu sempre Tô apresentando Mas essa é a primeira vez Que eu tive aqui Dando conteúdo Espero que vocês Tenham gostado Espero melhorar Pros próximos Porque terão próximos E queria dar uma dica Pra vocês Que na próxima segunda-feira A gente tem aqui Lives com a Lili E são lives incríveis De resumos de livros E na semana que vem Ela vai falar um pouquinho Do livro Manual Completo Do Empreendedorismo Então aproveita Meio dia e meia Segunda-feira Liga aqui no nosso Instagram E vem assistir a Lili Porque ela Dá uma aula Tem muito O que aprender Com aquela mulher Mas é isso Queria agradecer O tempo de vocês E até a próxima